A Comissão de Política Urbana realizou mais uma audiência temática sobre a revisão do Plano Diretor na Câmara nesta terça-feira. Em destaque o meio ambiente e as mudanças climáticas. O tema em discussão foi meio ambiente e mudanças climáticas. Durante a apresentação do projeto de lei da revisão do PDE, Guilherme Brito, técnico da Planurbe, a Coordenadoria de Planejamento Urbano, afirmou que no processo participativo para a elaboração da proposta, a questão ambiental foi um dos pontos em destaque. Essas contribuições também foram classificadas por subtema, esse gráfico traz os destaques desses subtemas, então áreas verdes e quadro 7, que é um dos temas de hoje, foi o subtema mais abordado. A criação e a conservação dos parques e demais áreas verdes foram citadas pela maioria dos presentes. Vários representantes de associações, movimentos sociais e moradores colocaram o que deve ser alterado na revisão do PDE. O ritmo de criação de novos parques é muito lento e a nova, essa revisão do Plano Diretor 2014, não contempla uma agilidade com relação a isso. Pelo contrário, num determinado artigo, essa revisão prevê que o Fundo Municipal de Parques não será mais destinado exclusivamente à criação de novos parques. Então, é possível que haja um andar para trás da cidade de São Paulo no que se refere a essa questão especificamente. Nós estamos querendo proteger uma floresta urbana, uma das últimas florestas urbanas de São Paulo, na Vila São Francisco, que está ameaçada de cair para prédios. Essa floresta foi protegida em 89, mas o Plano Diretor atual do município não mais protege ela. Então, nós viemos trazer esse importante pedido, que é para formar um corredor ecológico no nosso município. Nós observamos um descompasso entre aquilo que foi apresentado com o arcabouço legislativo. Então, nós solicitamos uma revisão e trazemos numa nota técnica todos os pontos, desde a Constituição Federal até o compende de legislações infraconstitucionais, elencando aquilo que incorreria em ilegalidades ou inconstitucionalidades do Plano Diretor Estratégico. O secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura, Antônio Pinheiro Pedro, salientou a importância de debater o tema em audiência pública. O volume de pessoas que compareceu e o interesse demonstrado pela população no tema já mostra o quanto que São Paulo está sensibilizado hoje para a questão climática. Isso justifica uma gestão climática no município, que hoje é o que nós temos na Prefeitura, e também a impressão da questão climática no nosso Plano Diretor. Foi muito positivo. O analista de Política Pública e Gestão Governamental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente destacou que na revisão do PDE houve uma alteração que obriga o município a criar um plano de educação ambiental. É uma pauta muito relevante para conseguir educar as pessoas, a população, as novas gerações, tanto com estratégias formais quanto não formais, para os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para as pautas de educação ambiental, como economia circular, logística reversa, reciclagem, preservação de rios e tudo mais. Todos os vereadores que participaram do debate ressaltaram a importância da preservação ambiental para o correto desenvolvimento da cidade e para garantir a qualidade de vida da população. Acho que existe uma demanda por criação de parques aqui na cidade de São Paulo. As pessoas que vieram já vieram, inclusive, propondo que essas áreas verdes se transformem em parques, ou seja, que estejam no quadro 7 aqui do projeto de revisão do plano diretor. Então, vieram bastante organizadas. Então, agora cabe à Comissão de Política Urbana, principalmente ao relator, ter a sensibilidade de incorporar essas demandas. Nós precisamos de cada vez mais parques e mais áreas verdes preservadas na cidade de São Paulo, porque isso vai trazer não só lazer, qualidade de vida, mas principalmente vai enfrentar a crise climática, vai enfrentar as enchentes, os alagamentos, vai enfrentar as doenças. Então, ter preservação de áreas verdes é para a coletividade da cidade de São Paulo. Com certeza o tema que houve mais destaque na participação popular, além da quantidade, a qualificação também das propostas que tivemos aqui. Então, a grande preocupação da voz dos populares e também dos cidadãos, e também aqui dos vereadores, uma participação importante também dos vereadores. E é uma das principais bandeiras que defenderemos também, essa questão do meio ambiente, as mudanças climáticas, a questão da drenagem da cidade. Então, são muitos aspectos que nessa reunião, essa audiência pública temática, nós tivemos aqui tudo destacado pela população, e com certeza os vereadores já estão preparando também diversas propostas sobre o assunto e sobre esse tema. O meio ambiente é saúde, o meio ambiente é vida, é verde. Claro, muito importante a participação das pessoas, pessoas tão preocupadas, inclusive aqui não apenas técnicos, mas também moradores. O que sempre ressalta e é importante destacar, o grande objetivo das audiências públicas é justamente ouvir a população, criar mecanismos para que suas demandas sejam trazidas e possam ser absorvidas no relatório desse plano diretor.